Atenção, Lázaro. Geraldo, já foi sepultado? Imagens de ontem à noite, por favor, do corpo do serial killer do Lázaro saindo. Esse é o momento. Vai ser enterrado daqui a pouco, tá? Daqui a pouco. Fim de uma história, né? Será? Você acompanha o momento. Ainda não era esse carro. É um outro carro, hein? É o carro preto. Não é esse carro o corpo dele, não. É esse daí, exatamente. É dessa funerária aí. É esse carro que transportou, tirou o corpo do Lázaro. Do Lázaro. E foi levar. Eu achei que já estava velando. Quer uma notícia agora em primeira mão que eu vou te dar? Divide comigo aí. Você acha que o corpo dele... Divide comigo aqui, por favor. Você acha que o corpo dele está no velório agora, nesse momento? Isso aí foi ontem à noite. Vocês viram do bate. Vocês acham que o corpo dele está no velório? Não está no velório. Para onde foi o corpo desse maluco? Muito bem. Pode me atualizar, por favor, meu diretor. Atenção. Notícia de Brasília. Notícia urgente. Pode me dar informação. O corpo do Lázaro passou a madrugada toda onde? Ainda está na funerária. Está em Brasília, a informação. Está lá. Agora, funerária não tem geladeira, tá? O que tem geladeira é miel. Então, quer dizer, até porque se tivesse... Até algumas funerárias até tem, mas é muito difícil. Então, quer dizer, o corpo está sem geladeira e está dentro do carro. Me dá informação aí, por favor. Quem é que pode me dar informação a respeito aí de onde está o Lázaro aí? E daqui a pouco nós vamos estar com sinal aberto. Onde, meu diretor? Por favor. Seis e quarenta e um. Vamos lá. Então, me dá a nossa repórter, então. Me dá a nossa repórter ao vivo aí. Atenção. Vamos lá. Vamos agora direto. Direto. Vamos agora direto com esse link ao vivo. Seis horas e quarenta e um minutos. Alemão, me informa rapidamente, por favor. Jéssica Nascimento. Jéssica Nascimento. Abre a imagem só para eu ver. Que é aquela imagem da esquerda gravada. Deixa eu ver da Jéssica agora. Deixa eu ver onde ela está aí. Pede para o nosso cinegrafista abrir. Deve ser a funerária. Sim, tem um carro funerário lá atrás. Jéssica, onde você está? A informação em primeira mão para quem está acordando. Nós aqui de São Paulo achávamos, Jéssica, que o corpo já estava sendo velado. Estaria no cemitério, sendo velado, né? Lá no velório. Não foi para o cemitério. Aquela imagem que nós vimos no Cidade Alerta. O translado do corpo. Saiu e foi para onde? Onde está o corpo do Lázaro agora? Bom dia, Jéssica. Oi, Geraldo. Muito bom dia para você. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente no Balanço Geral Manhã São Paulo. É um prazer estar com vocês na manhã desta quinta-feira. Geraldo, o corpo está aqui, olha só. Nesta funerária, uma funerária barra clínica aqui, fica na região Sofiguará, a mais ou menos, Geraldo, uns 10 quilômetros do centro de Brasília. O corpo de Lázaro passou a noite por aqui, né? Ele saiu do IML de Goiânia ontem à noite, chegou aqui por volta das 10, das 11 horas da noite, aqui nessa funerária. O corpo ainda não saiu daqui, Geraldo. Nós estamos aqui desde cedo, nenhuma movimentação até o momento. Ou seja, esse corpo ainda não saiu daqui. A gente ainda não tem confirmação, Geraldo, para onde o corpo de Lázaro Barbosa, que tinha 32 anos, vai. Existem algumas hipóteses, né? Inclusive a possibilidade de Lázaro ser enterrado aqui em Brasília. Mas o que mais está se falando realmente é de que o corpo vai para Cocalzinho de Goiás, Geraldo, onde ele esteve escondido por mais de 20 dias. A vontade da família, Geraldo, era de que Lázaro fosse enterrado na Bahia, onde a mãe dele está, mas a família não tem condições financeiras para fazer esse translado. Depois a família pensou em enterrar o Lázaro no distrito de Adilândia, em Cocalzinho de Goiás, onde o irmão dele está. Irmão dele, Geraldo, que morreu há mais ou menos 5 anos, também no mundo do crime. O irmão dele era comparsa, né? De Lázaro, eles cometeram alguns crimes na região da Bahia, inclusive um duplo homicídio. Então o irmão dele também morreu nesse mundo do crime há mais ou menos uns 5 anos. Então a família queria que o corpo fosse enterrado lá. Mas a gente teve a informação de que esse cemitério não está funcionando no momento. Está acontecendo algumas obras por lá. Por conta disso, enterros não estão ocorrendo nesse distrito de Adilândia. E também moradores teriam se posicionado contra esse enterro por lá, Geraldo. Então realmente a hipótese, a possibilidade maior é de que o corpo realmente seja enterrado em Cocalzinho de Goiás. Mas o que a gente sabe, Geraldo, é que a família está com muito medo, muito apreensiva. Oi, Geraldo. Olha, Jéssica, primeiro que você fala muito bem. Você fala muito bem, mas muito. Você é uma profissional do ao vivo, porque falar ao vivo não é para qualquer um. Não é. Tem gente que ao vivo não consegue falar 30 segundos. E aí a gente vê uma profissional dessa que vai e vai no raciocínio. Eu pediria o seguinte, eu tenho que perguntar. Eu vou voltar com você, Jéssica Nascimento, dentro de Brasília. Gente, aí está o corpo do Lázaro. Agora, pergunto o que eu te faço. Jéssica, abre a imagem, por favor, aí. Abre a imagem, por favor, gente. Se o nosso cinegrafista quiser até tirar do tripé, ele fica à vontade. Porque eu tenho mais confiança em ombro do cinegrafista do que tripé. Se existe uma coisa profissional, é o ombro. O ombro do cinegrafista, ele já traz imagens mais do que exclusivas. Mas, aí tem, quer dizer, o caixão está dentro, o corpo do Lázaro está no caixão. E está dentro do carro, tem uma geladeira. Como é que ficou? Está do lado de fora. Onde está aquele carro que nós filmamos no Cidade ontem, Jéssica? Geraldo, o meu retorno, ele ficou parado durante alguns segundos. Se você puder repetir a pergunta, eu te agradeço, por favor. O corpo do Lázaro já está no caixão aí, tá? Mas, dentro da funerária aí tem geladeira, o caixão está no furgão. Como é que, até para o cuidado com o corpo, está a noite toda aí, né? Exatamente, Geraldo. O corpo passou praticamente a noite toda, a madrugada, aqui nessa clínica funerária. A gente não tem a informação, né, se realmente tem uma geladeira. Antes da gente chegar, a gente deu uma olhadinha, inclusive, aqui pela grade. Mas a gente não conseguiu observar nada, Geraldo. Porque nenhuma movimentação por aqui, o que aparenta, inclusive, é de que a funerária está trancada. Porque a gente não viu nenhuma movimentação de ninguém aqui. Nenhum funcionário entrando, nenhum funcionário saindo. Realmente ninguém. Eu até dei uma olhada aqui agora, olha só. Realmente a funerária está trancada. Nenhuma movimentação tem apenas esse carro aqui fora, né, que faria esse translado para o cemitério. A gente ainda não sabe, sim, cocauzinho de Goiás ou no Distrito Federal.